Há um mapa ancestral na minha cabeça, com avenidas, ruas, trilhas, becos e vielas. Estradas sem fim, com mil andanças, das pretas velhas que vieram antes, das pretas novas que acabaram de passar, dos espíritos inquietos que não descansam. Há tempos, todos os dias, as ancestrais estão a nos guiar. O que acabamos de ouvir, então, gente, é o trecho do livro Literatura Negra Feminina, Poemas de Sobrevivência, lida pela própria autora que escreveu essa parte da abertura, Elisandra Souza, que é a nossa convidada de hoje para falar sobre a literatura negra feminina, ancestralidade, cuidado, rede de conexão, apoio. Vamos que vamos, então, para o nosso episódio do Papo Preto. Você está ouvindo o Papo Preto, um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo, em parceria com a UOL Plural, o projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Olá, olá, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Preto. Esse podcast produzido pela Alma Preta, agência de jornalismo independente, que conta com seu apoio para continuar existindo e levando os mais diversos conteúdos da cena preta. Então, é muito importante que você continue acompanhando, compartilhando o nosso trabalho e, quando possível, dando o apoio de qualquer valor no nosso site, que agora tem o .br. Então, é almapreta.com.br. Meu nome é Estela Diogo e hoje estou aqui com Elisandra Souza, escritora, poeta, jornalista, que a gente já ouviu ali um trechinho da abertura de uma de suas obras no início do episódio, mas eu passo a palavra para que ela se apresente, quanto a trajetória até aqui. Muito obrigada, Elisandra, por estar aqui conosco. Eu agradeço o convite. É sempre uma honra poder falar um pouco da minha história, contar um pouco dessa literatura negra, feminina. Falar um pouco dessas escritoras que vieram antes e que abriram espaços para que eu pudesse, hoje, também estar com o poder da fala, o poder de difundir essa literatura. Bom, eu sou a Elisandra Souza, tenho 39 anos, nasci na cidade de São Paulo, mas fui criada no interior da Bahia, numa cidade chamada Nova Soury, e voltei para a cidade de São Paulo adolescente. E aí foi quando eu conheci a cultura hip-hop, o rap, foi fundamental. eu costumo falar que foi um dos meus processos de iniciação nessa vida, de me perceber no mundo, perceber as questões raciais, sociais. E como eu tive uma infância, começou de adolescência numa cidade interior da Bahia, essas questões como periferia, a questão da própria negritude, disso não era uma questão falada na nossa casa, por exemplo. E aí tem uma trajetória de 21 anos, difundindo a literatura negra feminina, falando sobre jornalismo cultural. Comecei fazendo um fanzine lá em 2001, que é onde eu dato essa minha trajetória literária e de ativismo cultural. Então, o meu primeiro livro publicado é o Punga, publicado em 2007, junto com o Poeta Kinsintê, que foi publicado pela edição Estoró, idealizado pelo Alanda Rosa. Então, nesse período, eu nem achava muito possível que a gente pudesse publicar um livro, mas aí já tinha os nossos pares um pouco mais velhos ali naquele momento, que entendia a importância de a gente começar a publicar nossos livros. Publiquei também a primeira vez, na verdade, eu publiquei em Cadernos Negros, que também é uma das minhas fontes de conhecimento e de aprendizado sobre o que é fazer literatura negra nesse país. Então, Cadernos Negros está aí há 44 anos publicando sem interrupção a nossa literatura. Aí, meu segundo livro é o Águas da Cabassa, que foi publicado em 2012 pelo coletivo Mijiba. E é em 2012 também que começa as nossas primeiras publicações enquanto editora. Então, nessa época, a gente não se intitulava como editora. Então, em 2012, com o livro Águas da Cabassa, abriu esses caminhos para a editoração de livros. Então, publicamos o Águas da Cabassa em 2012, Pretextos de Mulheres Negras em 2013, Terra Fértil, da Jennifer Nascimento, em 2014. E aí ficou um grande vácuo, a gente ficou difundindo essas obras. E retomamos a publicação em 2020 com o meu primeiro livro de contos, chamado Filha do Fogo, E, em 2021, nesse processo de pandemia, a gente utilizou as redes sociais como o Instagram para continuar difundindo essa literatura produzida por mulheres negras, no qual veio a publicação Literatura Negra Feminina, que eu li um trecho de um poema no início do nosso bate-papo aqui. e publiquei um livro comemorando a minha trajetória de 21 anos, na verdade, de 20 anos, comemorando 20 anos da minha trajetória literária, Quem Pode Acalmar e Se Redemoindo e Ser Mulher Preta. Então, de publicações é isso, né? Já trabalhei com a... Não basta, né? Uma lista que vem extenso. É, bastante coisa. Muito bom, Elisilda, muito bom. Parabéns pela trajetória, pelo trabalho desenvolvido, né? E essa obra, né? Que você leu ali, um pedacinho que faz parte, né? Dessa reunião de poemas de sobrevivência que faz esse resgate da literatura negra feminina. Vocês criaram ali uma linha do tempo, né? Da produção da literatura brasileira, né? Começando com Maria Firmina dos Reis, em 1859, fechando em 2020, né? Com a Carme Faustino, Midria. São mais de 80, né? Acho que 81 obras. E essa iniciativa vai muito ao encontro, né? Do que você leu ali, que é a abertura, falando dessa ancestralidade, de reconhecer os caminhos trilhados ali atrás, né? Pelas que vieram. Então, a gente está falando aí de... Foram mais de 160 anos, né? Dessa trajetória aí para chegar nessa reunião aí de mulheres negras escritoras. Então, gostaria que você falasse um pouco de como surge essa necessidade, a importância de fazer esse resgate e até mesmo como que foi esse processo mesmo dessa organização e dessa criação aí, dessa linha do tempo, esse resgate das nossas escritoras ao longo do tempo. Difundir a literatura negra feminina é uma inquietação minha, né? De algum tempo, né? Eu realizo alguns cursos, né? Utilizando esse título, Literatura Negra Feminina, que é um conceito difundido, né? E foram as primeiras escrituras a falar sobre conceituar aí literatura negra feminina a Miriam Alves e a Esmeralda Ribeiro. Então, eu tenho uma inquietação muito grande, né? Esse livro, Literatura Negra Feminina, eu dividi com a autoria, né? Com a Yara Aparecida. E quando a gente pensou a linha do tempo, é muito baseado nesse curso, nessas oficinas que eu já faço, né? Que já fiz em algumas instituições, né? Começando... Até então eu começava, né? Esse curso sempre com a Carolina, né? Porque eu acredito muito que ela é essa nossa mãe literária quando a gente trata da literatura produzida na periferia, principalmente, né? Mas aí, quando a gente foi fazer a linha do tempo, E aí já estava num momento que a Maria Firmina dos Reis, né? Um nome que tem sido relembrado, né? Pela sua obra Úrsula. Então, tem exatamente 163 anos, né? Que a primeira pessoa a publicar um livro, um romance no Brasil é uma mulher negra, né? É a Maria Firmina dos Reis. Só por isso, ela deveria já ser uma escritora lembrada, celebrada e estudada, né? Nos nossos currículos escolares, né? E não é o que acontece, né? Ela tem sido relembrada agora, né? 163 anos depois da publicação do seu livro autoral, do seu romance. A gente tem aí, antes da Carolina, uma outra escritora chamada Ruth Guimarães, né? Que era uma... intelectual, né? Ela publicou o romance Água Funda de uma intelectualidade do nível que ela era uma mulher que traduzia para russo, né? Então, quantas pessoas a gente conhece que traduz para russo, né? Principalmente se a gente for falar de mulheres negras, né? Então, uma intelectualidade aí muito acima, né? Do padrão, né? Do que está aí posto, né? E aí vem a Carolina, em 1960, né? Então, e aí nessa linha do tempo, é uma linha do tempo que ela tem grandes vacos, né? De 30, 40 anos, e aí, né? Quando a gente estava fazendo, a gente ficou se perguntando que não era possível que em 30, 40 anos nenhuma mulher negra tivesse publicado, né? O que pode muito bem ter acontecido é essas escritoras terem publicado, né? De forma independente, com pouca tiragem, e que acabou, né? Com o passar do tempo não ficando aí na história, né? Então, quando a gente propôs essa linha do tempo, é muito mais para dizer, olha, vamos preencher aí, trazer nomes de mulheres, né? Então, a gente conseguiu, né? Colocar aí 80 nomes, né? Datando... Claro que a gente sabe que tem muito mais escritoras, mas pensando sempre no primeiro livro autoral de cada um delas, né? Então, essa linha do tempo, ela não é uma linha do tempo que contempla, por exemplo, antologias, né? Então, a gente sabe que muitas das mulheres negras publicaram somente antologias, né? Com pouca tiragem, né? E tudo mais. Então, se a gente aprofundar mesmo, essa linha do tempo tem... Vai ter muito mais nomes, né? E é uma provocação, né? Para dizer, né? Pegando ali Maria Firmina dos Reis, né? A gente está há pelo menos 163 anos publicando nesse país, né? E as escritoras negras são sempre apresentadas como se elas tivessem acabado de começar ou acabado de acontecer, né? O que acontece muito também, né? Dentro do sistema editorial, né? Do próprio sistema, dos próprios meios de comunicação, é a gente eleger um nome, né? Então, vai ter uma autora por vez, né? Ou um nome de... Uma intelectual por vez, né? Como se a gente não pudesse existir comitantemente, né? Juntas ao mesmo tempo, né? Porque são as manobras que o racismo estrutural faz para deslegitimar essa nossa escrita, né? Então, quando a gente pega a literatura feita por mulheres negras, né? A gente pode ler todas elas e a gente vai encontrar uma pluralidade, uma diversidade, né? Mas o racismo, né? Interlaçado aí com o machismo e também a questão social faz com que essas literaturas não sejam conhecidas, né? Estudadas, lidas, né? Então, são poucas as vezes, né? E quando rola os convites, né? Geralmente são convites, né? A carne mais barata do mercado, né? Dentro da escrita, né? Ou vai, por exemplo, né? Eu faço parte do Sarau das Pretas. Então, vai chamar o grupo querendo pagar o preço, né? E o valor de estar convidando uma única pessoa. Ou senão vai convidar e dizer Ah, mas traz aí suas amigas, traz aí seu grupo, né? Como se sair de casa para fazer qualquer atividade não tivesse um custeio, né? Exatamente, né? E é isso que a gente vê, né? Em comum dessa luta das mulheres, né? Que trazem, que vem fazendo alguma criação autoral ou seja, né? Dentro da literatura, dentro das artes de fazer esse movimento, né? E foi até bom você falar dos cursos e formações que você dava que trazia ali Carina Maria de Jesus e, né? Começando a pensar esse resgate porque o que a gente vê em comum entre essas mulheres, né? Dentro dessa linha do tempo é que grande parte estão envolvida com luta pela educação ou pela igualdade racial e de gênero Nunca é uma caminhada individual, né? Quando a gente vai ver o background ali dessas mulheres até mesmo, né? E você dando os exemplos do Salão das Pretas incentivando outras mulheres a conquistar o sonho de escrever né? Dando formações vivências Tem também o Pública Preta, né? Que traz ali o manual de publicação independente para também ajudar essas pessoas Como você avalia, né? Como a gente pode avaliar na importância dessa coletividade e desse background que a maioria dessas mulheres envolvidas precisam trazer e também porque, assim, na verdade são dois pontos que eu gostaria de trazer nessa reflexão Uma, né? Dessa coletividade construída mas outra do quanto isso também cansa do quanto isso pesa, né? E do quanto a gente precisa também sair um pouco desse lugar e ser de fato reconhecidas e ser valorizadas né? Porque isso que você colocou é algo que é sempre abordado, né? Dentro da gente assim, enquanto pessoas pretas que é essa desvalorização essa luta pelo reconhecimento então como fazer esse balanço né? Entre esses dois pontos da importância da coletividade e também o peso disso para nossas vivências individuais Infelizmente ou Felizmente né? Ser esse ser coletivo, né? Porque todos nós ainda que a gente não levante bandeira nenhuma né? Ainda que a gente não não traga luz para essas temáticas automaticamente isso vai acontecer né? Porque e aí esse peso né? Esse cansaço né? de certa forma mesmo sem querer né? Acabar sendo porta-voz de um grupo ou quando a gente né? Fala alguma besteira todo grupo é responsabilizado por isso né? Então né? Quando uma pessoa branca vamos pegar aí a questão do erro né? Pessoas negras não tem direito ao erro né? Porque se uma pessoa negra erra todo coletivo errou né? Quando uma pessoa branca erra além de ser encontradas aí palavras né? Ou formas de amenizar o erro é é aquela pessoa que foi que vai ser responsabilizada pelo seu erro né? Não todo todo o grupo né? Então a gente por si só já traz essa né? E aí é isso né? Por um lado é essa ancestralidade que ela é viva e ela é constante que ela é força por outro lado esse lugar e aí quando a gente não tem direito ao erro né? Tem a questão da culpa né? Tem esse esse lugar de ah sei lá por exemplo convidada pra um determinado programa cheguei lá falei um monte de besteira né? Um monte de coisas tal e aí eles entendem já mulheres negras só falam besteira então não vamos mais convidar mulheres negras né? Já aconteceu de uma instituição ter rolado um episódio com um determinado sarau e aí nunca mais dentro dessa programação cultural eles convidaram o sarau então penalizou todo o grupo né? Por um grupo que tinha né? Feito as coisas que não estava adequada ali pra aquela instituição né? Então a gente tem essa essa responsabilidade com as palavras né? Então dependendo do que eu falar é nenhuma outra mulher negra vai ser convidada a partir do que eu falei né? Porque não vai ser a Elisandra responsabilizada vai ser todo um grupo de mulheres né? Então isso é muito cansativo isso é muito pesado né? Sem contar que hoje eu reflito muito sobre a minha escrita que eu não quero que ela seja a porta-voz do racismo a porta-voz do machismo né? E das questões raciais né? Então eu quero né? Viver numa sociedade que eu não precise o tempo todo tá dando esse protagonismo pra essas questões mas são questões que me atravessam né? E que nos atravessam né? a todo segundo né? Nenhum em nenhum momento eu consigo né? Me despir dessas categorias e agora eu vou ser só eu sem a questão racial sem a questão de gênero né? Então é muito difícil porque é uma sociedade estruturada né? Com bases aí sociais hierárquicas né? com bases raciais né? E a gente tá num momento que a gente né? Muitas vezes fala assim ah vocês remetem muito ao período da escravização né? E tal a literatura das mulheres negras a literatura negra só fala disso e tal e aí a gente olha os noticiários né? Se tem até hoje né? Empresas né? E determinados lugares que ainda escravizam pessoas né? Num país como o nosso não tem como a gente fugir dessas questões né? Porque a escravização ela é constante no nosso dia não é uma coisa que tá no passado é uma coisa que ainda está no nosso presente então a gente vive ainda né? Numa sociedade que pessoas ainda são escravizadas né? Então muitas vezes eu falo assim ah mas vocês só falam né? Do período da escravização né? Como se ela ainda estivesse acontecendo infelizmente ela ainda tá acontecendo e se não é a escravização direta são trabalhos né? Que são análogos né? A esse a esse lugar né? E você tá ali pra vender a sua força de trabalho mas que é como se você tivesse vendido a sua liberdade né? Tem determinados tipos de patrões e patroas que realmente acham que cumpram a sua vida que você tem que dá a satisfação que você tem que né? É vender ali a sua liberdade né? Então vai aparecer essas questões né? Dentro da nossa literatura porque a nossa literatura ela é viva né? Ela é viva e ela é reverbera né? Essa ancestralidade seja a ancestralidade né? Do ponto de vista da herança cultural né? da religiosidade né? Dessa herança cultural aí né? Relacionada ao mundo artístico né? E tudo mais mas tem essa herança que é a parte né? Que a gente veio pro Brasil né? De forma escravizada sequestrada né? Enfim e isso vai reverberar na nossa história né? Então dificilmente a gente vai conseguir fazer uma literatura eu espero né? E eu sonho que eu possa escrever uma literatura para uma sociedade que não tenha racismo machismo e desigualdade social né? Então quando eu escrevo é sonhando utopicamente que eu não sei se eu vou alcançar essa sociedade né? Mas eu escrevo pra que né? Cada geração né? Vá diminuindo nessas distâncias né? Não sim eu só ia concordar que é bem isso que você destacou né? Que mesmo não levantando bandeira ou às vezes tentando não entrar pra essas questões é os nossos próprios corpos né? A gente por si só não vai conseguir dentro da sociedade que ainda tem hoje viver sem ser atravessado por essas opressões né? Seja raciais seja de gênero infelizmente e aí pensando nessa sua longa trajetória né? Você passou aqui pra gente é a trajetória desde o início já são 20 anos aí querendo ou não 20 anos atrás pra hoje foram muitas mudanças né? Dentro dessa principalmente do que se diz respeito às questões sociais a pauta né? A se pautar esse tipo de questão a colocar ali na mesa dar nome aos bois a gente vem passando por uma transformação né? E aí com isso eu queria saber o que é a Elisandra de quando começou a escrever diria pra Elisandra de agora e vice-versa também pensando nessa nessa trajetória aí sua individual mesmo Olha, eu acho que é o amadurecimento né? O amadurecimento né? Essa é que assim é uma né? Quando a gente fala assim ah, houve mudanças né? Realmente houve né? Eu sou fruto de uma luta né? Quando a gente pensa aí né? O movimento negro unificado né? O próprio o próprio cadernos negros né? Que eles começaram em 1978 que é a mesma data né? Da criação do movimento negro unificado né? Eu já fiz eu fiz faculdade com cotas raciais né? Dentro de um programa né? Universidade para todos né? Numa uma faculdade privada que foi uma luta deles lá em 1978 dizendo olha, tem que ter ações afirmativas né? Tem que ter cotas raciais né? A minha história já é essa continuidade essa resposta né? De que que vale a pena a luta né? Então o que eu falaria pra Elisandra né? De 20 anos atrás é que vale a pena né? Valeu a pena cada esforço né? Pra acessar uma universidade né? Mas entendendo que não foi só um esforço né? Individual da Elisandra né? Eu tive claro tive que fazer a minha parte mas é um né? Eu sou fruto dessa luta né? E a gente luta pra que pras próximas gerações sejam mais mais tranquilo né? Que elas vivam outros desafios não os mesmos que a gente teve né? Só que é isso a gente teve um período agora bem recente né? De de ter todas as nossas lutas colocadas em xeque né? Ter vários retrocessos de direitos então é é como se a gente tivesse voltado sim há 20 anos atrás né? Com falta de políticas públicas com falta de né? De de reconhecimentos e tudo mais mas então é é isso é uma luta constante vale a pena a gente persistir né? Ainda que demore muito né? Pra você ver os ganhos né? Dessa dessa luta né? eu não sei o que seria da Elisandra se não tivesse que aí eu não sei se é castigo ou se é dor ou se é sorte né? Ser muito sensível né? E perceber essas essas desigualdades sociais né? Às vezes a gente gostaria de voltar ao ponto inicial que a gente era alienado né? A não ter consciência né? Porque a partir do momento que você tem consciência consciência né? Não dá pra colocar o colírio do desver né? Exatamente É um caminho sem volta né? É o famoso caminho sem volta como já diziam por aí os ignorantes às vezes são mais felizes né? Que é essa ideia de realmente passar alheio às preocupações aos problemas que parece que é mais leve mas é isso né? E você falou pode ser castigo pode ser carma pode ser luta pode ser legado mas estamos fazendo a diferença né? A ideia é essa assim também porque grandes conquistas elas exigem também né? Grandes sacrifícios né? A gente não consegue dar passos sem de fato ter né? Essas dores esses enfrentamentos porque não é fácil né gente? Não é fácil E aí a gente já tá caminhando pro final da nossa conversa aqui foi muito bom o papo muito inspirador acredito que essas palavras né? Que você trouxe aqui pra gente vai chegar pra muitas pessoas como uma forma de incentivo de acreditar de continuar lutando porque é isso que a gente tenta sempre criar aqui e eu gosto muito de trazer sempre a palavra rede de apoio né? Conexão rede de apoio fortalecimento porque a gente precisa seguir nesse ciclo né? De reconhecer o passado valorizar o presente e lutar por um futuro melhor e a gente só vai conseguir fazer isso juntos né? Individual a gente sabe que a caminhada ainda é mais dura e mais longa né? Ali em conjunto a gente ainda consegue alcançar colher frutos melhores digamos assim e é isso eles dando conta aí pra gente também pros nossos ouvintes principalmente onde eles podem encontrar seu trabalho saber um pouco mais de você acompanhar e adquirir as suas obras e também de outras escritoras negras compartilha aí com os nossos ouvintes redes sociais enfim o momento é agora beleza mas antes disso sempre pra gente tomar cuidado desse lugar do único negro da única negra nos espaços isso são armadilhas de achar que você conquistou individualmente que é mérito seu porque sozinho como você mesmo falou é muito mais fácil eles conseguirem nos quebrar e fazer com que a gente desista de estar em determinados lugares então nosso corpo é político nosso corpo a nossa existência de estar em determinados lugares só o fato da gente pisar lá já tensiona já mostra que olha tem alguma coisa errada nessa empresa aqui em nenhum cargo de poder em uma instituição cultural que é o que eu lido mais tensionar mesmo porque que não tem nenhuma mulher negra às vezes nenhuma mulher nem não negra sendo chefe nessa instituição então tensionar mesmo nossa presença em muitos lugares tensiona e mostra então por isso que eles fazem de tudo para que a nossa história seja invisibilizada que a gente não saiba dessas pessoas dessas mulheres que vieram antes então para me encontrar aí nas redes sociais e poder conhecer um pouco dessas obras tem a página Literatura Negra Feminina no Instagram o meu perfil pessoal Elisandra Underline Mijiba tem o nosso site o nosso e-commerce do Literatura Negra Feminina lojasintegradas.com então é só chamar no contatinho a gente está aí disponível e querendo poder propagar essa palavra poder difundir que as mulheres negras escritoras passaram e estão aqui nesse plano há mais aí de 163 anos publicando como publicou aí Maria Firmina dos Reis Exatamente gente é isso leia escritoras negras compartilhe valorize incentive porque de fato mais uma vez é isso que a gente sempre traz aqui é esse fortalecimento essa criação de rede de apoio e a gente precisa se incentivar até mesmo para a gente criar a coragem de seguir a caminhada e acreditar que nada é em vão então é isso apoie siga aí Elisandra todo o trabalho feito por ela em coletividade com outras mulheres também e continue seguindo também apoiando o trabalho feito pela Alma Preta apoiando sempre o jornalismo livre independente obrigado vocês que ficaram até aqui até aqui com a gente e obrigada mais uma vez Elisandra pela participação eu que agradeço vida longa e esse trabalho vamos que vamos você ouviu o Papo Preto um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural o projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes Jornalismo em parceria em parceria com a UOL e-mail